Bem-vindo, Leonino, aqui é o nosso segundo vídeo falando das previsões da terceira e da quarta semana do mês de abril de 2019. Muito obrigado pela visita. Mas você é novo no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos. Se quiser receber notificações de mais previsões, porque terão muitas previsões para vocês, ok? De todo mês vai ter previsões sempre em dois vídeos, ok? Ativa o sininho aí para receber notificações. Seu signo aqui. Muito obrigado pela visita e vamos saber aí, Leon, como é que vai ser o amor na terceira e na quarta semana de abril, finalizando aí o mês de abril para você. Vamos lá. Tirar aqui as cartas. Terceira. Tirar aqui. Quarta semana. Saiu a carta aqui da cobra. E a carta da foice para você, Leonino, na terceira e na quarta semana. A carta da cobra aqui da terceira semana, Leonino. A carta da cobra, né? Ela fala assim, cuidado com a energia à sua volta, ok? Energia pesada à sua volta, que pode afetar o seu lado espiritual. E a gente está falando aqui no campo, na área do amor. Então, cuidado com a pessoa à sua volta, que pode interferir no seu relacionamento. Só ter cautela com isso, né? Jogo de cintura que você vai passar por essa. E aqui, finalizando a quarta semana, saiu a carta da foice. Ela fala, diz que você colhe o que você plantou. Então, Leonino, se você plantou amor, né? Tenha certeza que você vai colher amor. Muito amor aí pra você, né? Muito amor pra você aí, finalizando o mês de abril, Leonino. Vamos saber, então, como será aí. Trabalho e finanças. Pra você, Leonino, terceira e quarta semana de abril. Ok? Vamos lá. Terceira. A quarta. A carta do sol, carta ótima. E a carta aqui do trevo pra você, Leonino. O sol aqui na terceira semana, Leonino, pra você no trabalho e finanças. O sol é uma carta que muita sorte nesse período em questão. Muita luz, proteção divina. Você está num momento assim de recuperação, ok? De, né, o sol vai trazer promessa de crescimento, prosperidade e vitória, ok? E início de bons momentos aí que renderão sucesso pra você, ok? Completando aqui com a carta aqui na, a carta do trevo, aqui na quarta semana. A carta do trevo, ela fala assim, obstáculos a ser superado, né? Sempre quando a gente ultrapassa obstáculos, né? Que é com muita luta, né? A gente tem um aprendizado, ok? Você terá sorte pra passar por esse obstáculo, né? Pra passar por ele. E esperança pra alcançar algo melhor. Então, aqui atrás, a carta da sorte, de repente, aí ela tem uma mudança. Uma mudança pra você de emprego, né? De repente, não tá descartada aí pra você, né? Alguém trazer uma proposta nova pra você, de repente, aí com aumento de ganhos e sucesso pra você. Então, esperar pra você, muita sorte aí pra você, Leonino, na terceira semana e na quarta. Vamos saber como é que será aí, então, a saúde finalizando pra você. Na terceira e na quarta semana. Vamos lá. Vamos lá. Terceira e quarta. Saiu a carta aqui da chave e a carta do homem. A carta da chave, ela aqui na terceira semana, Leon, e a gente tá falando da Câmara da Saúde. A carta da chave, ela fala assim, né? Você tá no controle, né? Então, a gente tá falando da sua saúde. Então, de repente, você tá no momento de se conhecer melhor a si, né? Conhecer melhor o seu corpo. De repente, você encontrar soluções aí pra ir de encontro aí a exercício, mudar uma rotina aí de, digamos que de dieta, né? Então, você tá se conhecendo melhor, né? Isso pra você melhorar um pouco a sua saúde. E a quarta semana aqui, ó, saiu aqui favorecendo a carta do homem, né? Que vai favorecer aí os Leoninos, que é um período aí que você tá com muita energia, né? Sentindo isso leve, uma energia espiritual e mental boa nesse período. Os Leoninos aí, quando você, a gente tá falando que tá mentalmente, fisicamente bem, então o corpo agradece a mente, o espírito. Então, pode esperar. Você tá no controle da sua saúde. Então, você tá sabendo se cuidar, ok? Então, muito obrigado aí pelas primeiras, né? Pela visita, né? Não esqueça que no final do vídeo aqui, sempre tem sugestão para novos vídeos, né? Novas previsões e muito obrigado pela visita.